Oi e aí rapaziada beleza que quem vos fala é Bruno galera que já mais um vídeo para vocês rapaziada os modos da carreira treinador já vamos começar o vídeo com a coletiva rapaziada sem mais delongas bom já começamos com o local da partida impacta na moral do time vou falar que aqui que joga em casa traz mais confiança né galera rapaziada já tô tentando eu já tô pensando em encerrar a temporada agora nesse episódio galera já tô ansioso para a próxima transferência para tirar as contras que vocês aí que a gente fez por pré-contrato que vai não são contrasão grandes né relativas mas são reforços que vamos ter contado no banco né galera muito bom vocês estão passando por uma grande fase eu vou conseguir manter esse nível eu falo que tenho certeza que sim e vai ouvir raping a nada mais tem que dar mais a galera tranquilo beleza então rapaziada tava pensando aqui por exemplo a gente tem alguns poucos pequenos jogos restantes ainda por exemplo temos aqui a é feita para semifinal quanto eu só falas e no jogo da eu só aprendendo ali contra o semif united que eu tava com essa rapaziada simular eu só faço aqui mais fraco então né e contra o semifinal também simulados e jogar contra o pótano que é um time mais forte rapaziada vamos ver qual é o resultado que a gente vai ter em contra o custo passe na simulação né na simulação vencemos rapaziada o custo passa gramos enfrentar o semif united de moda ela simular aqui contra o ciclo united e boa vitória 3 a 0 tranquilo rapaziada como sou um time fraco então é né não tem problema agora para mais uma coletiva rapaziada agora com o jogo do pótano e se nós vamos jogar que é jogo é importante você tem decisivo aqui a faca nós temos que continuar focado e não pensar nenhuma chance que surgir rapaziada eu tô tendo roubos por feitas de vencer falar que é possível né então tá um time forte né porque estamos vivendo pra da carabau sendo vitoriosos mas não pode deram trabalho a falar que nós vamos chegar lá né na violência só pulando aqui ó eu tô falando aqui foi uma palada afetar o pótano fora de casa vou jogar de preto deixe eles irem jogar de branco mesmo não tem problema time 100% titular galera e temos um Riyanat e o Mohamed chegando ao overall 80 vamos lá galera, um lendário de 4 minutos, o clima tá bom, bora pro jogo e vamos lá rapaziada, sejam bem vindos ao estádio do Totten rapaziada, ao estádio de Ali, Harvey Keen vai rolar a bola e começa o jogo rapaziada, vamos lá, vamos pra cima, tentar vencer eles aqui, só vamos na trave, que paulado do Tillemans no gol hein, rapaz não entrou por sorte, por sorte que essa bola não entrou é, quem não faz toma né, é assim que é a vida, é assim que é o futebol, 1x0 o gol o Jalen came depois daquela bola na trave, fizeram gol no contra, vamos lá, dá tempo de recuperar o jogo do pessoal agora rapaziada olha o Vardy, gol do Leicester, Jamie no Vardy é o nome dele, eles tem Kane de lado, aqui nós temos Vardy, a bola pegou na trave, só que dessa vez ela entrou, boa Vardy valeu vamos lá rapaziada, tem jogo ainda hein, tem jogo Madison gol do Leicester vira, 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 virou rapaziada, vira, vira, virou boa team, o time tá muito bem trozado cara, o time tá muito bem trozado eu tava com o plano de fazer uma temporada parecida com a de 2015 pra 2016 mas tá sendo ainda melhor galera, o time tá invicto, invicto na primeira liga ainda, caracoles mas, o time tá bem rapaziada, o time tá muito bem pô, machucaram o Thielen mas não é possível ah, deixa eu comemorar cara, deixa eu comemorar entra aí o Mohamed Madison, dá uma recuada espere que não seja grave cara opa é pênalti rapaziada, é isso mesmo que eu tô vendo viu fiz o giro pro Vardy, botei na frente, foi bater pro gol é pegou ali nosso jogador hein, foi pênalti e aí Louris faz gol pra mim Louris vou lá pro lado do lado esquerdo, que eu vou mandar a bola aqui tá vamos lá vamos time gol do Leicester Vardy é nome dele caraca, que virada rapaziada que virada na bochecha da bola aqui, pênalti batido muito bem batido boa 3x1 galera 3x1 bola do Mohamed e Maris Maris gol é do Leicester Maris é nome dele, caraca eu nem sei quando foi uma vez que eu fiz o gol com o Maris cara, esse é o primeiro gol dele na primeira liga porque eu não faço ideia jogadinha pela esquerda pela direita na verdade tirou do zagueiro e bateu sem chance pelo Riz segundo gol dele na primeira liga caraca eu acho que foi o primeiro gol que a gente porque eu acho que na simulação ele fez um gol se eu não estou enganado 90 minutos e é isso aí rapaziada eu achei que esse é o jogo mais difícil pra ser mais sincero com vocês né, a gente fez o gol tomamos, na verdade a gente tomou o primeiro gol né depois daquela bola na trave e buscamos o empate viramos e agora é virou passivo rapaziada nosso time está muito bem engajado rapaziada não sei que setor que devemos contratar na próxima liga de transferência nosso time está muito bem entre todos os setores do campo se mais que o overall dos jogadores não esteja tão alto assim na defesa no meio campo até que está bom mas na defesa opa entregamos aqui é só caçar o jogador sabe bem sabe bem valeu tem que pensar bem não tem que contratar que jogadores trazer né e é final de jogo que vitória para ficar no livro que virada hein rapaziada tavam perdendo de 1 a 0 o gol do Kane depois que a gente não chegou eu falei putz e agora mas o time buscou a virada na minha finalização contou apenas duas 6 certas e 3 do time adversário o Vard melhor em campo jogou demais na verdade foi o Tillemans melhor em campo ué que estranho então tá o Tillemans melhor em campo rapaziada galera pra nossa infelicidade o Tillemans teve uma luchação no ombro e ficará fora por 8 semanas rapaziada dois meses então o Tillemans só na próxima temporada galera infelizmente galera tava avançando aqui na data me deparei com essa notícia Chelsea leva melhor no clássico no clássico contra quem? e aí e aí e aí e aí e aí e aí o Chelsea venceu o Liverpool por 2 a 1 o que que isso quer dizer rapaziada? o que que isso quer dizer rapaziada? estamos na liderança e aí desculpa o nosso time tá jogando muito bem estamos invictos até agora e não é à toa vocês estão acompanhando os jogos estão vendo o quanto eu tô me esforçando pra poder vencer tô dedicando aqui o time tá jogando muito bem tá muito bem encaixado muito bem trozado e e esse é o resultado de tanto esforço estamos na liderança e não é à toa rapaziada estamos na liderança e não é à toa vamos simular agora com o True Bonner que é um time um pouco mais fraco né então dá pra simular 1, 2, 3 e e caraca o time passou sarrafa no Bonner 4 a 0 e aí galera vamos para mais uma coletiva de imprensa rapaziada agora contra o Manchester United para nossa última rodada aqui pela Premier League basta empate e na última partida vocês terminam no topo acaba lá isso mesmo rapaziada nossa posição é prova das qualidades ah vou falar isso mesmo nossa posição é prova da nossa qualidade do tanto que o time se esforçou o trabalho duro para chegar até aqui e chegamos quem diria em primeira temporada sendo o campo da Premier League caraca mais do que eu imaginava o que vai acontecer hoje somos bons bastante para conquistar uma vitória clara vou falar isso mesmo o empate já é campeão o empate já era somos campeões vamos lá vamos lá vamos lá galera vamos lá fazer nosso último jogo aqui na Premier League e adivinha qual informe que eu vou utilizar é lógico o rosa né rapaziada o rosa obviamente porque é o informe do que eu acho aqui rosa é lindo demais mas o rosa é detumido eles podem jogar de preto mesmo o time está levemente cansado rapaziada levemente cansado mas eu não quero bem saber só vou fazer uma alteração aqui no meio eu quero que o Muhammad está meio cansado mas ele vai durar e assim vamos pra durar essa partida aqui rapaziada contra o Monster United um lendário 4 minutos clima fechado clima fechado bora pro jogo rapaziada e rapaziada sejam muito bem vindos aqui pra a partida nós vamos jogar em casa rapaziada imaginem último jogo da Premier League a gente sendo campeã da Premier League levantando o título a taça em casa hein vamos lá rapaziada rola a bola e começa o jogo só vamos o time sem pressão hein vamos jogar de boa na moral então o empate é suficiente hein um empate é o suficiente vamos lá rapaziada vamos lá garotada vamos lá garotada um pra fora bateu forte o Vardin dá pra bater um pouco mais fraco só que bem no canto aí está o Pogba estiloso ai não cara a gente entregou a bola nos pés do Pogba porque era pra ser um jogo tranquilo tá virando já drama drama rapaziada drama 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 ai Vardin faz o gol cara ele só precisa de um empate ele só precisa de um empate cara não precisa de um drama assim não time oh Indy oh Indy não consegue nem chutar direito vai que ele vai ter uma bike Indy não consigo curtir a minha vida não é bom cara Marens gol do Leicester Marens é o nome dele o cara que deu o apagado totalmente sumido durante toda a temporada ele vai aparecer no último episódio pra poder virilhar e trazer o título pra gente boa valeu Marens quase que o zagueiro consegue tirar hein faltou pouco o Vardin estava cansado e coloquei o e o Reanatic pra segurar um pouco lá na frente e o Reanatic é um pouco maior tem um pouco mais físico então vai segurar bem e o Reanatic vai ter um mínimo de 2 minutos e o Reanatic caraca acabou é campeão rapazada campeão do drama no chifuco mas o Leicester City faz uma temporada brilhante incrível e consegue ser campeão na sua primeira temporada com o Manager Veroso boa time jogada demais nossa a temporada inteira invictos você não imagina o marco histórico que significa isso cara Leicester City campeão pela Premier League e o Victor meu amigo que isso cara que isso o time jogou demais o time jogou muito 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 muita bola caraca o time tá de parabéns rapaziada parabéns e é 1, 2, 3 e boa campeão rapaziada campeão da Premier League da Premier League vamos time caraca meu amigo depois que a gente começou a vencer vencer empatar vencer nossa na metade da temporada eu falei vamos brigar pelo título vamos brigar pelo título e tá aí brigamos pelo título o Liverpool tropeceu pro Chelsea e a gente conseguiu ser campeão por conta disso boa no final depois do dia é só da gente e a gente conseguiu buscar empate faltando 25 minutos pra acabar a jogo boa boa time mais do que merecido rapaziada mais do que merecido o time jogou muito bem muito bem tá aí momento thumbnail né foto dos campeões da Premier League boa parabéns time merecido rapaziada merecido e nós temos 7 finalizações 4 certas eles deram apenas 3 e uma certa e essa única certa foi a que eles fizeram o gol inacreditável mas beleza é assim mesmo rapaziada é assim mesmo e galera tem uma coisa que eu não mostrei pra vocês mas essa aqui ó olha só teu tigrano que vai entrar 184 milhões né pela gente em primeiro muito bom mas olha isso aqui galera a gente conseguiu fechar a negociação do Pérez pro Tottenham por 24 milhões e do Priat por 21 milhões ou seja fora aqueles 184 milhões que vão entrar na pra próxima veja as transferências vão ser acrescentados mais esses 24 e 200 ou seja mais 200 milhões de dinheiro que a gente vai ter pra transferências na próxima transferência rapazada pode ser que a gente tenha mais que 200 milhões vai depender da diretoria se eles vão liberar essa grama toda pra gente pra próxima temporada mas enfim espero que sim porque galera eu vou ter que contatar pelo menos um zagueiro top pelo menos um zagueiro top aquele zagueiro de confiança tem que ser um zagueiro porque a gente tem o Luiz Felipe e o Sonho Joker só que a nossa reserva é o Sar então imagina ter o Sonho Joker ou o Luiz Felipe de um dos dois de reserva e mais um zagueiro fixo porra 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 duro como é que fala bom mesmo sabe potencial forte tipo um que entender um Marquinhos quem sabe lembrando que a próxima temporada a gente vai disputar a Champions League então tem que ser um zagueiro de ponta e e mais um meio campista também rapaziada quero contratar mais um meio campista né que nem o Didi titular impocável era um meio campista muito forte né só que a gente tem o Tillemans e o Madison e o banco do 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 é o donkey que boa tranquila só que o Tillemans i então quem era do Tillemans era esse Piat que acabamos de vender a gente senão vai contratar um meio campista e o ponta direita que era a reserva do Marese Cintal que você ganhou eu vou pegar um ponto à direita reserva para o Mareesse e o nosso atacante ele vai ser titular da templos com certeza e temos o iranácio aí que tá mantendo o iranácio como atacante de entrada para a próxima temporada ou temos o melhor aqui está a questão mas enfim só apenas planos suposições né porque isso fica para a próxima temporada rapaziada a próxima temporada porque ainda temos a final da f cup rapaziada tava pensando em uma coisa por ser final de f cup que eu vou trazer a partida completa para vocês beleza pra ficar bem da hora no top o vídeo sempre que é final eu tenho que fazer a partida completa só uma partida só mais completa para ficar bem top beleza galera então esse foi o vídeo rapaziada espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like se inscreva no canal desculpa por fazer essas duas três simulações das partidas galera mas eu fiz isso porque eu acho que eu tava extremamente ansioso para poder terminar a primeira liga porque cara que a gente foi jogando 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 que a gente conseguiu atingir a meta de fazer uma temporada brilhante com o leicester se já estava supondo que a gente ia ficar na zona de classificação para a champions mas a gente conseguiu fazer uma temporada tão brilhante que a gente conseguiu terminar invicto e ser campeão no final contra o preço do livro faltando duas rodadas para acabar com a temporada então foi cara fiquei muito ansioso eu não resisti e eu vi que era time que dava para simular eu peguei e simulei e o time acabou ganhando eu não sei se eu acho que o resultado não vai ser diferente se a gente vai se jogando porque eram dois times fracos que a gente todo jogou a gente venceu ou empatou no domingo é porque perguntei o que isso não sai dos mil jogadores mas enfim é falado no próximo episódio eu jogo a final contra o Liverpool e mostra o desempenho do time bem detalhado para vocês darem uma olhada e analisar e ver quem foi o melhor jogador da temporada quem fez mais gols quem fez mais assistências e quem tem a melhor média em campo beleza é isso apagada foi por aqui espero que você tenha curtido esse curso que você gostou apagada deixa o like e se inscreva no canal beleza valeu falou tamo junto e fui até o próximo vídeo apagada falou e aí aí assim aí e aí